E aí, eu vou filmar mais um pouco a cidade, vou ficar por aqui, não rodei muito não, mas... Ficou um pouco por aqui, até sete horas eu rodo, mas hoje eu não tô querendo ficar mais, cansei, tô cansado, morro, cansa a gente. Tá doido. Fica um bom tempo pra você viajar, que bonito. Fica um bom tempo pra você viajar. Opa! Eu vou lá e vou lá. Será que tem saída? Fica um bom tempo pra você viajar, se desacostuma. Tem saída de chão também arrebenta. Vou descer 30, 51, nem 30 quilômetros, 20 e pouco quilômetros. Não, é 34 quilômetros. Eu também ainda tô com pressa não. Tem bastante dia. Só que eu tô no estado de chão. Olha que bonito aqui, ó. Eu esqueci o nome da cidade, desculpa aí, gente. Eu vou subir aqui. Olha a igreja lá. Não gosto. Tá em segundo, vou ver se sobe. Vou botar primeiro. Tá balançando muito... Eu também tô balançando também. Me lhe tô na igreja. Vem que passei perto da igreja. Boa tarde. Um pouco pra lá, ó. Diminui um pouco o peso atrás. Alivia aqui. Vem cá. É. Por aqui. O tanque. Pra não sofrer muito. Aqui vocês já viram. Tá bom, né? Hoje eu vou jantar. Esse dia eu não tô comendo. Por aqui eu tenho que ir também do mato dentro. Aqui vocês já viram. Já tô com sono, hein? Tá doido. Daqui a pouco eu só não sei se vai tirar o sono vai embora. Vou ver aqui na pousada. Que bonito lá. Tá vendo a pousada. Só que eu não ouvi ele não. Já ouvi. Tô tomando um susto. Tá lindo aqui, né? Vou botar uma toca aqui. É. Tô gravando aqui. Tô procurando pousada. Já achei essa pousada. Mais de 50 reais. Ah, abriu aqui. Carimbe aqui. Ah, isso é uma correntinha. Não ia ter se fosseu seguir. Há descanso. Olha. O espers... O espers... Não, aqui não. A pousada é o nosso eu mato. Vou ver ali. não deu valor né essa é aqui fora tem mato, está cheio de mato aqui brincadeira